O meu nome é Samanta, Samanta Gomes, eu sou fisioterapeuta da Superintendência de Atenção à Saúde do Trabalhador da PR4, da UFRJ. Estou aqui para abrir e para mediar esse evento, que foi organizado pela Comissão Interna de Eventos aqui do CT. Antes de começar, eu só queria chamar para compor a mesa as pessoas que vão estar conversando com a gente nessa roda de conversa, que são o professor Alexandre Brasil, professor doutor em Sociologia pela USP, pós-doutorado na Universidade de Barcelona, hoje é o nosso pró-reitor de pessoal. Vou chamar também para compor aqui a mesa com a gente, Roberto Gambini, administrador, hoje diretor administrativo adjunto do Instituto de Doenças e Tutórax da UFRJ. Obrigada pela presença. Para finalizar a composição da mesa, chamar o professor Roberto Medronho, professor doutor da Faculdade de Medicina da UFRJ, médico epidemiologista, doutorado em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, coordenação de pesquisas no enfrentamento da Covid. Antes de a gente começar o debate da mesa, da roda de conversa em si, eu gostaria de chamar o professor Walter Suvenitsu, que é o decano do CT, para dar algumas palavrinhas para a gente. Bom, boa tarde a todas e todos. É uma satisfação ter esse evento aqui, presencial, em homenagem ao dia do trabalhador, mas o fato está sendo feito também de forma presencial, que até estava comentando antes, que a gente até está meio desacostumado, mas eu acho que assim, nada substitui esse contato entre as pessoas. É muito bom aqui estar fazendo esse evento, em homenagem ao dia do trabalhador. E aí eu quero parabenizar a equipe que organizou, agradecer aí ao professor Alexandre, ao professor Roberto Medronho, ao Roberto Gambini, à Samantha pela participação. Dando continuidade ali no assunto, antes eu queria só dar uma palavrinha sobre o que é a comissão que organizou esse evento de hoje, que é a comissão interna de eventos. Ela foi criada em 2018 na gestão do professor Walter, foi aprovada pelo Conselho do Centro de Tecnologia em 2019. Ela tem o objetivo de informar, divulgar o trabalho e fortalecer técnicos administrativos por meio de debate, rodas de conversa, como a de hoje, lives, para poder atingir cada vez mais gente e outros eventos. Ela é composta por membros de cada unidade do Centro de Tecnologia, assim como representantes do Centro Ferg e a do Ferg. Então, eu parabenizo a comissão organizadora pelo convite e pela organização do evento de hoje. E hoje, especificamente, o evento, a roda de conversa é sobre o trabalhador e a trabalhadora da UFRJ em movimento nas atividades presenciais, já que a gente retornou depois desses dois anos de pandemia, afastados da universidade presencialmente. Eu fiquei pensando por que convidaram uma fisioterapeuta para medir essa mesa. Aí eu fiquei pensando no tema do evento, o movimento. Falei, ah, tem meu lugar de fala aqui na mesa. E também pensei o porquê dos convidados estarem aqui hoje, porque movimento não é só o ato de mover-se. Ele é também definido como uma mobilização social. Então, hoje eu acho que as pessoas que estão aqui para falar aqui com a gente, elas vão falar mais sobre essa mobilização social, do retorno presencial ao trabalho. A primeira palavra do professor Roberto Medronho, como eu já falei, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, médico epidemiologista, doutorado dele, que foi em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. E ele é um coordenador de pesquisas relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Então, ele vai dar um contexto da pandemia para a gente, para a gente depois poder falar do que seria esse retorno ao presencial após esse momento. Obrigada, professor. Obrigado, Samanta. Boa tarde a todos e todas. Nosso excelentíssimo decano, professor Balto Semitzo, Roberto Gandini, companheiro de tantas lutas, e o nosso pro-reitor de pessoal Alexandre do Brasil, e a todos que aqui estão presentes. Bom, acho que é importante a gente destacar que a UFRJ, ainda em janeiro de 2020, quando nós tínhamos a evidência publicada em literatura, de que o SARS-CoV-2, o vírus da COVID, transmitia de forma assintomática ou pré-assintomática, fica claro que 100% da população mundial suscetível a esse novo vírus. Uma grande mobilidade, falando em movimento, uma imensa mobilidade no mundo, através dos meios de transporte, seja para trabalho, seja para lazer. associar a esse aglomerado de pessoas na cidade, uma doença de transmissão respiratória não precisava ser muito especialista para prever uma epidemia, e no caso mesmo uma pandemia, de grandes proporções. E aí, em janeiro, ainda conversando com a nossa magnífica reitora, a professora Denise, e falando, Denise, olha, vai chegar no Brasil, é questão de tempo. E realmente, foi para o Sudeste Asiático, passou para a Europa, e chegou em seguida ao Brasil. Então, a UFRJ, no dia 5 de fevereiro de 2020, já tinha o seu grupo de trabalho para o enfrentamento da Covid-19. É um grupo multidisciplinar, com vários colegas do Corpo Social da UFRJ, que incluiu estudante, incluiu técnico-administrativo, incluiu docente. E desde então, a gente vem trabalhando, inicialmente, diariamente, nós nos reunimos diariamente, inclusive, finais de semana e feriado, sempre remoto, inicialmente presencial, quando, no dia 13 de março de 2020, a professora Denise convidou, convocou, o grupo de trabalho ao seu gabinete, é uma sexta-feira de manhã, para avaliar conosco se deveríamos ou não suspender as atividades presenciais não essenciais na UFRJ. Obviamente, que as atividades de assistência à saúde não poderiam ser suspensas, assim como uma ou outra atividade, que são atividades essenciais para o funcionamento da instituição. E foi unânime a decisão do grupo de trabalho em suspender todas as atividades presenciais não essenciais na UFRJ. Nós esperávamos que, em poucos meses, em alguns meses adiante, nós teríamos a resolução desta onda pandêmica e que retornaríamos, inicialmente, ainda em 2020, embora a experiência de outros processos pandêmicos mostravam que nunca tem só uma onda numa pandemia. Tem, sim, mas em outros momentos não teve na história da humanidade. A pandemia da influenza A, em 2011, 2009, 2010, portanto, há 10 anos atrás, há mais de 10 anos, teve uma onda só. Mas a pandemia de gripe espanhola foram três ondas em alguns lugares, duas ondas em outros. Mas, sinceramente, dois anos neste movimento de aumento e diminuição é realmente muito cansativo para todos nós. Então, eu quero aqui destacar que houve a suspensão das atividades presenciais. Entretanto, nós, da UFRJ, trabalhamos e muito. Os técnicos administrativos, os professores e também os alunos. Porque, logo em seguida, tivemos as aulas remotas, mas os alunos, através do voluntariado, que foi liderado pela professora Carla Araújo, então diretora da Escola de Enfermagem da Nere, conseguiu ter mais de 2 mil servidores e alunos voluntários, que ajudou em vários, vários enfrentamentos da pandemia. Então, por exemplo, nós tivemos o CTD, o Centro de Testagem e Diagnóstico. Esse CTD funcionou, basicamente, através de voluntariado. O investimento da universidade foi mais em material de consumo, em insumos, para que pudéssemos fazer a testagem. E a professora Terezinha Marta, com a professora Mil Cartanuri, que são também do GT Coronavírus, é assim que nós chamamos no dia a dia, que fez todo um trabalho espetacular de sequenciamento de genoma. Descobrimos uma das cepas circulantes no Rio de Janeiro, que foi descoberta aqui na UFRJ. Além disso, nós tivemos várias iniciativas. Um grande problema foi que, como a produção toda de insumos médicos, a imensa maioria era centralizada, especialmente na China, nós não tínhamos respirador. Nós não tínhamos respirador. Então, o pessoal da COP, junto com o pessoal da Faculdade de Medicina e de outras unidades, sob a liderança do professor Jurandir, desenvolveu um respirador nacional, e agora estamos prontos para um acordo com uma empresa para a produção em escala de um respirador, que foi aprovado em doentes. Não foi só nos animais de laboratório, foi também nos doentes do HU, e ele foi totalmente aprovado. A professora Lenda Castilhos, que desenvolveu um teste rápido e barato para a identificação de anticorpos contra a professora Lenda da COP. E agora lidera a UFRJ-VAC. Então, a UFRJ, embora não esteja tanto na mídia, está desenvolvendo, e não só a professora Lenda, também tem os colegas do CCS, da microbiologia, também que estão estudando vacinas, desenvolvendo uma vacina contra a COVID-19. Ou seja, se eu for elencar todas as ações, que nós, o GT Álcool, com grande participação do CT e do CCMN, produziu toneladas de álcool em gel, álcool 70, e nós não tivemos falta de álcool nos nossos hospitais e nas nossas unidades, enquanto no mercado faltava álcool, álcool 70. Então, acho que é importante, no Dia do Trabalhador, no mês que comemoramos o Dia do Trabalhador, que a gente lembre do incansável trabalho que nós, trabalhadores da UFRJ, junto com os estudantes, tivemos nessa pandemia. Portanto, tão logo, nós vimos que as condições do processo pandemático começaram a melhorar, e aí, graças à vacina, e outra coisa que nos dá muita alegria é que nós temos muito poucos negacionistas anti-vax na UFRJ. A proporção de vacinados nossa é muito elevada. E isso é muito bom, porque essa pessoa que não se vacina, ela não só está pondo em risco a sua vida, como a dos seus familiares e dos seus colegas. Então, graças à vacina, nós estamos podendo retornar com toda a segurança. O nosso GT manteve o uso de máscara nos ambientes fechados da UFRJ. Nós conhecemos, né, Gambino, que estamos aqui há dezenas de anos, como podemos falar assim, nós temos aqui, que nós temos locais ainda que precisam de muitos investimentos, foi se acumulando ao longo desses 100 anos da UFRJ, e que, portanto, alguns ambientes, os ambientes fechados, nós precisamos, para garantir a saúde do nosso corpo social, usar as máscaras ainda. Então, nós estamos mantendo o uso de máscaras, embora as prefeituras, onde estão localizados os nossos cães, já liberaram o uso de máscaras, mesmo em locais fechados, nós estamos mantendo este uso. E, ainda assim, estamos vendo vários casos de Covid no corpo social da UFRJ, muito, muito, provavelmente, em outros ambientes, e com o menor risco de ter contraído o Covid aqui, o nosso ambiente. A adesão ao uso de máscaras da comunidade tem sido também muito grande, muito pouca gente se recusa ou não usa máscaras. Veja, não precisa usar máscaras se está dentro do campus durante todas as oito horas de trabalho. Está em um ambiente livre, vai andar do CT do bloco A até o bloco G, vai transitar em algum lugar, não precisa usar a máscara. Não precisa. Em ambientes abertos, não precisa usar a máscara. Mas, se está em ambiente fechado, nós recomendamos, até o momento, o uso de máscara. Então, em síntese, é isso. Eu acho que quero parabenizar o nosso centro de tecnologia, o professor Valter, a comissão que organizou este evento, porque realmente eu sou testemunha ocular do empenho que muitos, mas muitos trabalhadores desta universidade, junto com um grupo grande de alunos, se empenharam para efetivamente não apenas oferecer segurança ao nosso corpo social, mas, e principalmente, produzir e divulgar conhecimento para a sociedade. nós tivemos o site coronavírus com um número de acesso coronavírus.frj.br o número de acesso recorde, porque as pessoas estavam buscando informações confiáveis nos lugares que elas confiam. E elas confiam também na UFRJ, Fio Cruz, UFRJ, Butantã e vários outros. Então, enquanto tivemos um avalanche de fake news, fake news que foi, inclusive, propalado e divulgado por autoridades públicas, inclusive a Autoridade Máxima da República. Nesse momento grave da vida nacional, a UFRJ estava lá para mostrar o que era feito e o que era verdade através dessas informações. Foi apenas alguém que coordenou as ações. O trabalho foi efetivamente coletivo, debates grandes, divergências, muito importantes do ponto de vista científico. E, a partir do momento que a gente tomava uma decisão, íamos todos em bloco aplicar essa decisão. Então, acho que nada melhor do que homenagear os trabalhadores da UFRJ com um evento dessa magnitude. Parabéns a você e a todos os que organizaram esse evento. Muito obrigado. Eu queria pontuar aqui o capal do professor Medrón que todo mundo não estava... As pessoas sentiam que a gente estava há dois anos de férias. A gente estava há dois anos trabalhando arduamente. A gente só não estava efetivamente presencialmente na UFRJ. Isso, quem não podia estar, mas quem tinha que estar, estava. Os nossos centros de saúde funcionaram normalmente, aumentando o demanda, absorvendo muita do que vinha da rede pública do Rio de Janeiro. Aqui no nosso HU, a gente tornou também referência de COVID. Enfim, a gente trabalhou para caramba. Então, agora eu vou passar a palavra, agradecer para o professor Medrón e passar a palavra para o Roberto Gambini, administrador, diretor administrativo adjunto do Instituto de Doenças do Tórax, da UFRJ, para fazer algumas considerações também acerca do assunto de hoje. Bom, boa tarde a todas e a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Agradecer a presença de vocês que prestigiam essa iniciativa do Centro de Tecnologia. Saudar aqui os companheiros da mesa, o professor Valter, o professor Medrón, o Samanta, que nos brinda fazendo a mediação, o nosso próprio leitor, o professor Alexandre Brasil. Agradecer ao pessoal da Comissão Interna de Eventos pelo convite, Josete, com quem a gente sempre conversa, a Márcia, Regina, todos os demais membros aí da comissão. É com muita alegria que eu estou aqui presente para poder participar do evento. E, assim, gostaria de ressaltar dois aspectos da proposta, da conversa que a gente está fazendo aqui, que são os trabalhadores, as trabalhadoras da UFRJ em movimento nas atividades presenciais. Um, pela relação conjuntural, ou seja, nesse momento em que a gente, depois desse período, em que grande parte da universidade foi compulsoriamente, compelida, se afastar pelas questões sanitárias, retorna e reencontra suas atividades, os colegas, e a outra que eu acho que é o dia do trabalhador. Eu acho que a gente deveria ter a referência institucional aqui na UFRJ para duas datas que eu considero muito relevantes. O primeiro de maio, que é o Dia Internacional do Trabalhador, e o 28 de outubro, que é o Dia Nacional do Servidor Público. São duas datas que a gente deveria ter sempre esse espírito que a gente está vendo aqui no CT. Ser um espaço para debate, para reflexão, para reunir as pessoas, reunir a comunidade, a gente discutir aspectos da vida, seja da questão das relações de trabalho, das condições, dos enfrentamentos diários que a gente faz, seja na administração pública. Então, assim, gostaria de saudar também por essa importância de fazer essa, trazer esse debate com essa referência no Dia do Trabalhador. E eu acho que essa questão da gente em movimento retornando, está trazendo para a gente discussões que a gente já sabia, que a gente já enfrentava, nas condições de trabalho. Para vocês terem uma ideia, hoje de manhã teve a reunião da Coordenação de Orçamento e Finanças. A gente estava falando sobre isso. A gente já vem, desde 2014, num processo de restrição orçamentária brutal, brutal. A universidade tem um primeiro contingência muito pesado na virada de 2014, 2015, e 2015, para cá, o nosso orçamento é um orçamento descendente. Apesar de que a universidade continuou crescendo, a universidade não parou, aumentaram o número de estudantes, até esse é um número recente, hoje a gente tem mais de 60 mil alunos inscritos na graduação. Isso está se refletindo nesse retorno no uso do transporte interno, nas filas do restaurante universitário, nas dificuldades nas condições de trabalho depois de praticamente dois anos com atividades paralisadas. Isso vai, acho que, exigir da gente uma discussão muito profunda de como a gente supera isso. Tem um aspecto, obviamente, externo, que é a disputa que a gente faz na conjuntura nacional. o governo está anunciando para o ano que vem um corte de 15% no orçamento das universidades, já existe uma mobilização dos reitores. Agora, internamente, mesmo considerando essas limitações, a gente vai precisar enfrentar isso nas condições de trabalho, entender as dificuldades, aí estou dizendo entender não os trabalhadores, mas quem está na administração, ou seja, saber que vai ter que enfrentar esses problemas e nesse cenário, ou seja, num cenário em que a gente já vem com restrição orçamentária brutal, já de quase 10 anos, combinado com situação de retorno ao trabalho com muitos locais praticamente dois anos fechados. Isso é importante porque é pelo seguinte, tem uma discussão no Conselho Universitário que surgiu a partir da Instrução Normativa 65, que é a Instrução Normativa que o governo estabeleceu para a possibilidade de trabalho remoto, que está no Conselho Universitário. Por sinal, eu acho péssimo essa forma que o governo tem estabelecido de legislar para a Administração Pública e Instrução Normativa. Instrução Normativa é de uma enorme fragilidade na minha avaliação do ponto de vista das relações jurídicas e administrativas, tanto é que daqui a pouco vem outra Instrução Normativa, até o ano passado o Fulal 2 já tinha mais de 90 Instruções Normativas. e aí no Conselho Universitário o debate que se deu foi a criação de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho entendeu que a gente não deveria se pautar exclusivamente pela Instrução Normativa do governo federal e começou a discutir aposado a gente ter uma resolução. Existe uma proposta já de alguma forma amadurecida nesse GT, ela hoje é um processo no SEI foi encaminhada à Procuradoria até eu li o parecer do Dr. Renato que eu acho interessante apesar de ter algumas divergências mas acho que a Procuradoria procurou ajudar apontar coisas que a gente pode avançar e acho que esse debate tem que entrar na pauta. Por algum esse que o Medrônia falou a gente não está livre de que amanhã a gente tenha que enfrentar uma outra situação de crise sanitária que nos obrigue a ter que nos afastar das nossas atividades e outra a gente aprendeu com isso duramente tendo que encontrar essas soluções como o Medrônia descreveu e é importante que a gente possa ter um regramento da universidade sobre essa possibilidade ter critérios legitimados pelos seus colegiados critérios universalizados para todos os trabalhadores sejam docentes ou técnicos administrativos porque aí a gente sabe qual o instrumento amparado numa decisão do conselho universitário a gente vai poder utilizar para regular essas situações caso a gente precise ou a gente entenda que é necessário usar o expediente do trabalho remoto do trabalho externo porque imagino eu que se a gente não faz isso e isso pode já estar acontecendo de uma forma não muito clara vão valer as situações locais as negociações locais e aí vai depender muito da relação com a chefia para o bem ou para o mal o chefe não vai muito com você não adianta você tentar fazer alguma outra atividade remota ou externa mas para outros talvez você consiga então assim eu acho que primeiro pela questão da importância da gente ter um regramento inclusive para enfrentar situações futuras caso elas venham ter venham acontecer e que por outro lado também a gente crie regras que a gente possa legitimamente qualquer um pleitear você abre um processo lá e olha eu quero que seja avaliada a possibilidade de um trabalho externo distância remoto não sei o nome que a gente vai dar nessas e nessas condições de acordo com a resolução do conselho universitário e aí você tem um critério que passa pela prorretura de pessoal ou seja, você utiliza os critérios institucionais para a gente regular e definir sobre isso a gente hoje enfrenta situações muito complicadas no Rio de Janeiro quem depende de transporte público sabe disso é depender do ônibus ou depender do trem então é um vexame as condições de deslocamento não são fáceis então a possibilidade inclusive nessas condições que a gente hoje fora a questão da segurança que é outro que é um terror permanente sobre nós até considerando essas condições que são externas do FRJ que são da cidade do deslocamento da segurança da garantia do bem-estar é mais um elemento para a gente colocar nesse debate quando a gente trabalha a possibilidade do trabalho externo do trabalho à distância porque a gente hoje enfrenta condições cada vez piores nas relações de trabalho acho que o processo de precarização das relações de trabalho se acentuou se acentuou depois da reforma trabalhista se acentuou com a legislação que terceirizou tudo vale tudo terceirização do vale tudo vem com esse expediente que eu acho horroroso que é o expediente do colaborador eu não sou colaborador eu sou trabalhador eu vendo a minha força de trabalho e sobre ela tem uma determinada ninguém é colaborador isso é uma forma criou-se um expediente para esconder aquilo que de fato são as relações e que porventura existem contradições e que fazem com que a gente se contraponha como trabalhador a determinadas posições na relação com o patronato na relação com o capital esse ambiente todo em que a gente está inserido acho que faz com que a gente avalie as nossas condições de trabalho em que maneira a gente organiza o nosso funcionamento aqui dentro e em que condições a gente vai desempenhar melhor as nossas atividades então nesse sentido eu gostaria de mais uma vez agradecer eu acho que a pertinência da questão que é trazida pela comissão interna de eventos quando traz esse tema em debate acho que a possibilidade que a gente tem hoje aqui com a mesa é a gente explorar bastante essas possibilidades avaliar as condições da UFRJ e pensar no futuro naquilo que a gente quer fazer que a gente pode fazer que a gente deve fazer tá bom era isso aí importantíssimo o ponto que você trouxe do debate você está sugerindo a reação de um movimento um movimento é porque se não virar um movimento acho que não vai pertinente com o assunto da roda de conversa então seria um regramento geral da UFRJ já que a gente teve tanto aprendizado tanto erro e acerto foi tudo se afinando ao longo do tempo a gente não nasceu pronto para o que aconteceu durante esses dois anos então com tudo que a gente aprendeu a gente se movimentar no intuito da gente ter regramentos internos da UFRJ para lidar com essa situação e assim falo isso muito à vontade porque desde que eu saí da reitoria eu estou trabalhando no Instituto de Doenças do Tórax e lá a gente não parou não parei hora nenhuma no período todo da pandemia então assim não é nenhuma questão de interesse particular eu acho que é a questão institucional mesmo que exige da gente uma avaliação e uma definição é definições internas para a gente não ficar sempre amecedo que vem de fora para dentro além disso além disso a gente já sabe então agora eu queria dar a palavra ao professor Alexandre Brasil professor doutor em Sociologia pela USP pós-doutor na Universidade de Barcelona atualmente é o nosso pró-reitor de pessoal da UFRJ obrigado por participar obrigado Samanta boa tarde prazer enorme estar aqui no CT professor Walter agradecer a Josete Regina pela liderança nessa atividade saudar o querido Bambini querido Medrón eu anotei aqui o que estava na divulgação como os trabalhadores da Universidade estão lidando com o retorno presencial e as possibilidades de trabalho externo continuar no pós-pandemia estava na descrição do evento então vou falar sobre os trabalhadores da Universidade dar uma pincelada geral em quem somos nós pra que o UFRJ nós retornamos como nós retornamos e como fica o nosso trabalho então organizei esses quatro pontos aí que eu espero em 15 minutos compartilhar aqui umas anotações que eu fiz o orçamento da UFRJ em 21 foi 4 bilhões esses 4 bilhões 3 bilhões é pra pagamento do pessoal então a gente discute na Coaf no Consul são 400 milhões de custeio capital que é um recurso discricionário que a gente tem mas o orçamento geral dois terços é pra pagar nós que estamos aqui alguns que virão depois é uma parte central da UFRJ o pessoal a minha unidade que é uma unidade pequena do CSS ou do Nutz em 21 foi investido foi gasto 5 milhões pra pagar o pessoal que trabalha no curso a gente pega hospital universitário patrimônio nosso 250 milhões foram gastos em 2021 pra pagar o pessoal que trabalha no curso todo o complexo hospitalar da UFRJ consumiu 440 milhões de reais em pessoal no processo a gente está falando de 24 mil pessoas números gerais 24 mil pessoas 11 mil inativos 13 mil ativos 7.500 aposentados 3.500 pensionistas 4.000 docentes 8.800 pessoas técnicas administrativas na educação 3.500 no complexo hospitalar 5.300 nas unidades acadêmicas e na instituição central então quando a gente fala de trabalhadores da UFRJ a gente está falando de muitas idade média 50 anos entre professores adjuntos 48 titulares 63 técnicos na área de apoio classe ABC idade média 57 anos técnicos nível superior idade média 49 anos docente 52% homens 48% mulheres técnicos técnicos 52% mulheres 48% homens tanto técnico como docente está convergindo um pouquinho melhorando da realidade de 10 anos atrás em termos de uma igualdade cor e raça técnicos de apoio ABC 47% negros técnicos nível superior 22% negros docentes 12% negros quanto maior a renda menor a presença de negros mulheres e homens não tem uma divergência muito grande em relação à renda então esses são os trabalhadores da referência somos nós que aqui estamos e que aqui trabalhamos com muito orgulho e alegria para que o FRJ nós voltamos para que o FRJ em 2022 a gente retornou primeiro o FRJ está no Brasil acho que eu não preciso falar do Brasil aqui para a gente um desses memes ontem era um de luto Brasil um do um de 2019 um do um de 23 um período que a gente viveu que a gente espera que termine em breve saiu ontem a pesquisa sobre o Rio de Janeiro 1.200 entrevistas principais problemas na pesquisa violência urbana isso de Carioca violência urbana crise econômica e saúde 30% 25% indicaram como o principal problema da cidade o Rio de Janeiro a gente vive em grandes distâncias essa questão que a gente fala tanto transporte público ruim mas a malha viária do Rio a estrutura do Rio o Rio é comprido ele é muito complicado São Paulo é muito maior mas é concêntrico então às vezes ele se desloca menos do que no Rio a verdade nós como gestores públicos nós como servidores públicos o que acontece no Brasil nos últimos quatro anos é de uma gravidade de uma seriedade de um absurdo tamanho que somado à pandemia é algo muito impactante são 665 mil mortes as indústrias que mais cresceram no Brasil provavelmente são de produção de armas e de caixões e uma realidade de um país que está faltando remédio os preços dos alimentos estão absurdos e o custo de combustível de gás de cozinha são inacessíveis extremamente complicados para qualquer cidadão então o aumento da fome o aumento da pobreza o aumento da desigualdade nos impõe uma realidade nos impõe uma necessidade extremamente significativa e acima de tudo eu penso que não podemos deixar que coloquem granadas em nossos bolsos essa importância do serviço público essa importância da FRJ ela se dá num contexto e aí eu me lembro muito do Aloysio ele falava da fragmentação a FRJ era uma universidade fragmentada os campos o tamanho e aí eu orientei um trabalho lá do Lutz muito bom Camila Gilson que me defendia a tese e ela começa a discutir no movimento negro de estudantes na universidade e o que ela começa a discutir a perceber a entender a FRJ o ponto dela de análise é a monumentalidade esse grande campus hospital hospital universitário IPPMG o prédio da reitoria que foram construídos CT que foram construídos em meados do século passado e essa ideia de um Brasil da época da ditadura de grandes espaços de grandes possibilidades e de grandes custos os quais ainda existiram durante muitos anos os quais levaram a situações extremamente complicadas de infraestrutura de manutenção dessa infraestrutura mas que são os espaços que nós estamos espaços que nós ocupamos espaços para os quais nós retornamos e o desafio que isso representa é enorme é do tamanho dos nossos prédios é do tamanho dos problemas que o Walter tem que resolver aqui no CT Luiz Eurico no CCS Cassio no CCMN que cada dia cada servidor no seu setor enfrenta e tenta resolver e nesse sentido e aí o trabalho da Tamir faz essa discussão a partir do Milton Santos é a ideia do território desse nosso lugar como um lugar como um espaço de solidariedade e uma solidariedade não é uma coisa de amigão mas uma ideia de solidariedade porque a gente está junto fazendo algo nós trabalhamos juntos trabalhamos juntos no ensino na pesquisa na extensão na defesa da democracia na promoção de justiça de solidariedade e a ideia é que o desafio que esse lugar nos coloca enquanto espaço que nós lutamos e defendemos para promover oportunidades e possibilidades então é para esse lugar cheio de defeitos cheio de problemas mas é o nosso lugar que juntos defendemos de forma enfática com galhardia com paixão porque não há programa de gestão não há qualquer estudo da área de gestão pública que substitua o valor do empenho que nós servidores da FRJ temos para essa universidade ontem alguém falava quem trabalha na FRJ trabalha e trabalha muito então a ideia é de uma dedicação absurda essa universidade que a gente trabalha e que atua que tem uma complexidade absurda quando a gente pega aquela coisa lá do Viva quando você tem o planejamento de quanto é a manutenção de cada prédio é 40 milhões 50 milhões cada ano então isso é um desafio enorme que tentamos e temos tentado enfrentar com a nossa criatividade com o senso mas é para onde nós retornamos como a gente retorna com certeza esses dois anos foi o período mais grave de nossa existência como seres humanos de cada um aqui os mais novos lembrarão para os seus filhos que não foi a época da covid que eu passei 665 mil mortes em Brasil isso é muito grave é muito sério aqui na FRJ o Medrões já citou vários nomes a liderança do professor Aderíso do Medrões Tanuri Terezinha vários em várias áreas foi fundamental como uma resposta que a universidade teve tanto no serviço como na pesquisa como na informação para a população entre os servidores ativos da FRJ ano passado faleceram 30 pessoas a média de 2012 a 2019 foi 9,6 por ano então triplicou o número de óbitos na FRJ em 21 dos servidores ativos pela primeira vez morreram aposentados e ativos mais do que se aposentaram nesses dois últimos anos então a gente tem um retorno e aqui a gente está no CT não tem como não lembrar do Francisco de Paula não morreu diretamente de covid mas a importância e do que representa pessoas com liderança com participação na vida universitária e que nos deixaram nesses últimos dois anos então a gente retorna com essas perdas em nossas famílias em nossas vidas em nossos vizinhos e a gente retorna pensando na área de pessoal com limitações de pessoal muito significativas a gente pega faz o balanço entre novas inserções no CIAPnet e exclusões então inserções por contratação redistribuição o que seja exclusões por aposentadoria outros motivos quaisquer o falecimento a gente tem menos 189 servidores em 2021 enquanto a média de 12 a 19 eram mais 265 servidores por ano então a gente chega agora em 2021 chega em 2022 retornando com menos 650 pessoas circulando na nossa universidade e isso cada unidade sempre porque a gente está falando de menos 2 3 4 em cada unidade então nesse sentido a PR4 está fazendo um esforço hercúleo para fazer o concurso nesse ano que é um ano eleitoral então a gente tem um tempo menor a diferença é que esse ano a gente consiga trazer de novo entre quem já foi contratado tem concursos anteriores de 2019 que a gente está encerrando a gente consiga de novo contratar 250 300 pessoas então a gente retorna com os desafios as limitações das dificuldades que representam o trabalho na FGJ com desafios e limitações e dificuldades que representa ser servidor público no Rio de Janeiro e no Brasil hoje mas retornamos com empenho com dedicação com a paixão que só servidor público tem não adianta plano nenhum incentivo nenhum a gente quer incentivo a gente precisa disso mas há algo no serviço público que é muito particular e que a gente vê muito aqui na FGJ a gente veste a camisa e eu vou ter a gente está organizando um evento talvez no dia em outubro 14 servidores a gente identificou que têm 50 anos de serviço público de quase 200 fazendo um grande evento para premiar ter uma medalha uma previsão legal a gente vai entregar medalhas para 14 servidores nossos com 50 anos de serviço público exemplos referências é a importância da firma concluindo possibilidades e oportunidades em relação ao trabalho externo remoto é uma discussão que a gente tem feito acho que o Consune dentro do seu papel da importância do espaço coletivo tem desenvolvido essa discussão então a ideia de o lugar das empresas de tecnologia do uso dos aparelhos dispositivos eletrônicos então a gente tem uma mudança na sociedade muito grande você tem um anseio e uma percepção que é possível sim esse trabalho remoto ontem saiu uma portaria do governo federal autorizando trabalho remoto no exterior inclusive fazendo algumas mudanças em relação ao N65 é que a gente precisa discutir dentro do Consune eu acho que o Gambini já já sinalizou o processo da discussão que existe da compreensão que a gente tem a legislação a IN é uma discussão normativa e aí a gente tem que olhar para a legislação pensar o que a gente quer enquanto universidade essa autonomia na área de pessoal é bem mais é bem mais fraquinha eu digo o dia que o pró-reitor de pessoal negociar com o sindicato salário eu vou dizer que a gente tem autonomia total na área de pessoal então tem responsabilidades e tem uma possibilidade de trabalho autônomo é um baita desafio eu acho que a gente precisa fazer a discussão tem feito eu acho que o ritmo que a gente adota essas mudanças é uma coisa importante a gente pensar refletir como fazer isso da melhor forma e o Consune acho que tem feito esse papel e aí a gente está atento está preocupado e eu espero como o Gambini falou que a gente tem em breve um regramento da UFRJ que dê conta desse desafio de repensar as relações de trabalho repensar como universidade a gente vai lidar com a realidade que está posta e que a gente de alguma forma precisa considerar precisa trabalhar então inicialmente era isso que eu tinha aqui anotado agradeço o espaço o tempo prazer enorme estar com você a da professora Alexandre pelas palavras eu fiquei tocada por uma parte da sua fala que você falou que quem trabalha na UFRJ quem foi aluno da UFRJ sente algo que é diferente é um amor e eu queria só dizer assim que dentro das pessoas que estão nesta mesa um me deu meu diploma de certificação de formação em fisioterapia na faculdade de medicina o outro me deu meu termo de posse na UFRJ em 2015 e hoje em dia esse aqui é meu pro reitor de pessoal meu chefe então assim é muito amor e ao longo do tempo a gente vai acumulando as pessoas essas pessoas que nos tocam que nos fazem crescer então se eu estou aqui hoje é porque muitos trabalhadores da UFRJ me levaram até onde eu cheguei até essa mesa discutir com vocês uma discussão de tão alto nível num momento tão relevante pra falar de assuntos concernentes à saúde do trabalhador que é a minha área atualmente na UFRJ saúde integral né estou com todos os seus fatores condicionantes determinantes porque saúde não é só ausência de doença saúde é poder trabalhar bem se deslocar bem é um todo tá então eu queria abrir pra debate se alguém tiver alguma dúvida pra alguma das pessoas da mesa agradecer a eles primeiramente e abrir pras pessoas se alguém tiver alguma pergunta lá no CCS o Luiz Eruco teve a preocupação de fazer um CC da menina emoção de aplauso alguma coisa que você lança no sistema pros servidores e aí no caso do desafio do CCS na questão da COVID cada unidade indicou servidores para o reconhecimento e porque a galera trabalhou assim eu me lembro ali início do ano CCS março abril maio a gente trabalhava de não dormir era uma coisa era muito desespero não sabendo o que era aquilo e com uma preocupação e desconhecendo a gente teve muito trabalho e depois como o Medrônia falou a Carla milhares de voluntários literalmente e aí a gente fez depois de uma cerimônia lá no CCS reconhecendo agradecendo e lançando no Ciro que a gente lança punição advertência e esquece de lançar reconhecimento em serviço privado em geral você pode até bonificar mesmo financeiramente um serviço público a gente não é o proletor de pessoal aqui do meu lado a gente não pode a gente pode fazer o que? é uma homenagem nesse sentido e que já é já agrega meu nome é Nita Tavager que trabalha com a coordenação de integração acadêmica e tecnologia gostei muito da mesa da fala que os produtos dos senhores eu queria um pouco do sentido desse reconhecimento fazer um link com a questão da inventação possível do trabalho de moda eu acho que a gente tem que ter uma preocupação nessa inventação de criar mecanismos que mantenham ou melhorem a cultura da vida de moda eu acho que o trabalho presencial vai vir muito mas eu tenho essa preocupação porque esses dois anos foram muito duros no sentido do isolamento eu tinha minha companheira Iris minha companheira de coordenação nós ficamos nós duas por quase dois anos fazendo atividades ironicamente de integração acadêmica de forma remota isso também é carga a jornada de trabalho lúdico de trabalho remota foi muito grande né então eu tenho a preocupação e essa volta por exemplo ontem a gente fez uma reunião por exemplo um acolhimento aqui na participou do acolhimento aos alunos aqui do CED junto com a escola de folio técnico e a escola de química e a gente viu aqui a equipe da decania a gente só de olhar já todas as coisas funcionaram que a gente precisou como coordenação as coisas aconteceram só na na subjetividade né na organização do trabalho então eu vejo com preocupação eu tenho uma preocupação em relação ao trabalho remoto eu acho que é um processo que vem pra ficar mas eu acho que a implantação de se preocupar com a questão da cultura organizacional a cultura institucional a gente pode perder o senso de pertencimento à organização à instituição então essa é isso que eu queria manifestar a minha preocupação com a questão da cultura institucional e o senso de pertencimento eu sinto o que você está falando passei muito por isso tendo que inventar reinventar e reinventar reinventar um processo de trabalho que já é difícil presencialmente porque até monumental e às vezes é difícil organizar pra uma coisa muito grande um processo de trabalho que seja fluido pra cabeça pra saúde mental do trabalhador cultura organizacional como você falou e eu passei por isso também no meu processo de trabalho de ter que lidar com as pessoas que eu trabalhava presencialmente de uma forma e reinventar e fazer tudo só que em outro ritmo se comunicando de outra forma faltou faltava olho no olho faltava conversa o contato presencial como você disse só de estar aqui subjetivamente você se conecta com a outra pessoa que ela já entendeu o que você quer não precisa nem você mandar um e-mail gigantesco isso aqui você quer quando você está com a pessoa ela entende muito mais rápido você tem toda toda a razão na sua fala e eu considero também importante em relação a essa questão do trabalho de regulamentar o que seria um trabalho externo um trabalho híbrido o quanto isso influenciaria nesse processo de trabalho que ficou difícil a distância eu acho que é isso que você está querendo dizer não foi fácil também ficar à distância um breve comentário sobre o que Rita Cavalieri falou queria falar de um assunto que você colocou que é o número de transtorno na esfera de saúde mental dos trabalhadores e dos alunos o GT também tinha um grupo que era coordenado pela professora Cláudia Bater que dava o acolhimento aos trabalhadores e alunos em grau de sofrimento mental e ela não estava dando conta ela reuniu um grande número de pessoas também com trabalho voluntário junto com vários institutos e povo instituto de psicologia e outras e CPST estava um grupo grande de pessoas mas mesmo assim não deu conta porque o grau de depressão e de ansiedade foi elevadíssimo então houve muito sofrimento psíquico dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos a nossa ideia é que ele seja perene faça parte da cultura organizacional esse acolhimento aquelas pessoas que estão em sofrimento de algum momento em algum momento da sua vida de sofrimento psicológico ou mesmo psiquiatra então isso é uma uma coisa muito relevante que você colocou então isso é uma coisa que a gente precisa estar atento porque nós somos seres sociais a gente não vive isolado eu pessoalmente sou totalmente favorável ao trabalho externo ao trabalho remoto acho que o mundo mudou o mundo do trabalho mudou a gente precisa adaptar precisa ter soluções criativas mas também está sempre atento a esses sinais eventuais que posso apresentar para finalizar eu sou professor da disciplina de epidemiologia da faculdade de medicina eu dou aula um pouquinho de perigo os alunos estão frequentando a UFRJ agora eles passaram dois anos sem aparecer na UFRJ eles não conheciam colegas de turma era tudo pela telinha porque na mais essa garotada nessa época de estudante toda aquela é um momento especialíssimo da nossa vida de socialização de mudança de visão de mundo eu digo que os meus alunos eles entram com uma visão depois de pouco tempo de universidade eles mudam sua visão do mundo a maioria deles a imensa maioria deles para melhor isso é o que a gente chama de formar cidadãos eu sempre digo eu não estou aqui para formar profissional eu quero formar cidadão qual a missão? mudar o mundo se a universidade não trabalhar para mudar radicalmente essa sociedade a gente não vai cumprir a nossa missão e a nossa missão é formar cidadãos e produzir e difundir conhecimento útil para melhorar o mundo a UFRJ é a UFRJ pelos seus servidores eu não tenho a menor dúvida disso a missão nunca teve fartos recursos antes né dinheiros e verbas e que garantisse assim não o que diferencia nós é só olhar não é só olhar o entorno não é muito longe não é só olhar as condições que a gente trabalha as condições que o hospital funciona e por aí vai e o que construiu a referência dessa instituição na sociedade desde sempre nas inúmeras famílias orgulho de você ter uma pessoa na UFRJ ter um filho uma filha formada na UFRJ ter um professor da UFRJ é o trabalho que a gente faz quando eles fazem essa discussão e eu me lembro quando teve um incêndio no Museu Nacional o ministro do então governo Temer falou assim mas a universidade recebe um orçamento de mais de 3 bilhões e por que que não faz as coisas e eu me lembro que eu falei assim olha isso é uma covardia porque uma parte significativa a grande maioria são despesas obrigatórias com seus servidores o que a gente não tem é um custeio a universidade não tem orçamento de investimento há muito tempo há muito tempo esse ano eu vi essa informação hoje de manhã todo mundo comemorou porque eles colocaram 3 milhões e meio 3 milhões e meio de investimento para o UFRJ toda assim não é nem para comprar computador para todo mundo quanto mais você terminar os prédios e tal então assim quando eles tentam fazer isso na verdade tentam desqualificar o nosso principal patrimônio porque se a gente olhar nessa outra discussão hoje a gente pode ser considerado dinossauro primeiro tem emprego segundo tem estabilidade tem carreira tem padrão de vencimento tem perspectiva de aposentadoria isso eles estão destruindo estão destruindo tudo que é canto do mundo o cara precarizado é empreendedor você vai de bicicleta levar comida pelo amor de Deus entendeu então assim a afirmação dessa instituição tem isso o Pedro falou tem esse papel fundamental de comer porque na verdade é a referência de um país que tem projeto de nação tem um projeto de nação na relação com os outros povos do mundo universidade na formação dos quadros na produção do conhecimento tem um papel fundamental na organização dessa sociedade e eu assim vou até dizer assim eu particularmente eu não gosto da ideia do trabalho remoto eu sou velho sou de outra geração sou de outra formação eu gosto de ver as pessoas gosto de encontrar com as pessoas por um outro lado como o Medruno acabou de falar há uma mudança nas relações de trabalho a gente tem uma nova geração que está aqui presente na universidade e tem questões objetivas como a gente foi obrigado trabalhava-se com uma perspectiva menor e acabou ficando dois anos afastado então por isso que eu acho que é importante acho que isso que a Rita colocou é importante a gente discutir como a gente se organiza em situações como essa quais são as perspectivas as possibilidades e que possam ser conhecidas de todos nós seja docente ou técnico você possa chegar e pleitear não pode ser uma coisa da minha relação pessoal lá não, pô chefe não sei o que não sei o que mas não, tá bom a gente acerta aqui um modelo híbrido tu vem três vezes não dá entendeu acho que não dá a gente tem que ter uma forma de como é que a gente sistematiza essas regras organiza esse debate e criam regras que a gente possa ser disponíveis para o conjunto dos nossos trabalhadores seja o nosso centro da terra acho que essa que é a ideia que passa nessa perspectiva da possibilidade de você organizar o trabalho remoto à distância Olá a todos meu nome é Raquel Galdino sou técnico da Segurança do Trabalho quando eu voltei a trabalhar presencial esses dois anos eu trabalhei remoto e depois comprou o meio de uma vez por semana duas vezes por semana eu olhava para a universidade e me parecia que eu não reconhecia a universidade aquilo não era comum aos meus olhos esses dois anos é como se fosse um delay de tempo e que você não vai recuperar então o que eu queria chamar a atenção é antes de discutir que tipo de trabalho nós teremos nós temos que ter um olhar global para esse trabalho para esse trabalhador não adianta eu pegar um trabalhador que sofreu dois anos da pandemia com ansiedade com depressão com acordar triste e dizer assim agora você fica em casa seu trabalho pode fazer em casa ou então o contrário pegar alguém e eu trago um trabalho que não tem como você ter em casa e deixar que essa pessoa fique em casa com uma mulher soberbada com filhos pequenos então assim fica a ver não é somente discutir a forma do trabalho tem que discutir e olhar que pessoa é essa que a gente está deixando trabalhar remotamente ou íbido ou externo a compatibilidade Obrigada Raquel posso passar a palavra para depois a gente fechar pode falar meu nome é Jorge trabalha aqui na mecânica de teoria dá uns 10 anos a gente sabe da particularidade da terra e um dado o professor a gente também falou o importante porque quando você faz qualquer política pessoal você tem que conhecer o perfil do professor então assim é uma das primeiras vezes que eu vejo o colegidor falar perfil do sêndigo aí eu falo o sêndigo falou muito bem o sêndigo é técnico o sêndigo é técnico então você tem que conhecer o perfil como se encaixar política de pessoal e a nossa população de técnico de perfil agora está começando a ter uma coisa com um nome e a maioria nessa média de idade aí vai em torno de 50 e assim é uma política de pessoal diferenciar ainda mais pós-pandemia porque como falou o falecimento quando se estão apartados e quando subnotificados se desconecta a CPSP a gente não tem essa informação né a maioria então assim o problema vai ser mais grátis do que está a gente agora a gente a saber com o retorno presencial realmente foi o fato que ainda tem o funcionário que possivelmente todo o cliente apartado de mais desconhecer só a política pessoal ela vai muito além aí a questão do ponto eletrônico vem proposta do ponto vai ser assim o mais importante é essa discussão ela ser ampliada para a comunidade do estado não é uma proposta nem o governo nem o governo nem a gente que a gente só tem que ser ampliada para poder entender porque hoje o que está colocado o controle eletrônico ele não satisfai a nossa realidade para discutir muito com a comunidade o mais importante esse tema porque ela tem ligado o saúde do trabalho não é quem está hoje lá na ritoria ou quem vai assumir futuramente como também a questão do trabalho de estudar realmente uma realidade diferencial de muitas pessoas se adaptaram mas muitas não vão se adaptar realmente então assim eu estou parado a falar assim é uma situação declarada que é tão importante que era esse momento de refletir Obrigada pela fala Alguém quer começar? Eu acho que para a universidade eu acho que também não é adequado um trabalho totalmente remoto como a Rita falou essa interação que existe aqui é super importante o sentimento de equipe o sentimento de pertencimento para a universidade então eu acho que assim o remoto mesmo eu sou bom mas assim o trabalhismo eu acho que talvez eu acho que talvez possa depender da situação do trabalho que a gente faz pode ser interessante uma vez que tem essa receita como o Jardim falou o Jardim falou dois dias de famosa seis dias daqui eu não digo mais sem pessoal que mora longe nem todo trabalho não pode ser feito sem matamento o pessoal de atendimento por exemplo eu acho que não está aqui para atender as pessoas ela tem um doce aí tipo financeiro de casa então eu acho que essa é uma discussão realmente que tem que ser feita aí eu acho que esse trabalho com o professor eu acho que é muito ruim para passar a pessoa não vê seus alunos e ainda porque tinha também essas discussões de banda então o aluno não era obrigado a abrir a câmera eu acho que um sucesso se você não olhar no seu aluno porque a gente olha o aluno para que você está entendendo uma matéria no carro e a gente vai com a cara de duro e a gente não percebe o aluno então e para as avaliações também é péssimo para o aluno para o ensino mesmo eu acho muito ruim embora tenha legislação que uma parte que é uma obrigada de forma remota eu acho talvez para o ensino ou remota que estão se fazendo algum trabalho para complementar mas eu acho que a maior parte tem que ter a intervenção então eu acho que esse trabalho é importante porque essa necessidade que a pandemia criou nós pegamos um pouco de discriminismo a gente aprendeu muita coisa com essa experiência né eu acho que a gente discutiu e é fundamental a gente trabalha com formação de pessoas a ideia de esse contato a copresença é um elemento central desse processo a diferença da copresença que quando você pensa em formação é algo muito particular a gente é uma universidade presencial eu acho que a questão como já colocado aqui do trabalho remoto obviamente dentro do contexto de uma universidade só tem sentido se for parcial não tem outra possibilidade que não parcial e muito em função de um regramento pensado discutido coletivamente que está de fora sala aula porque a aula é presencial a não ser que alguém mude o seu BPP inclua alguma parte remota no seu currículo então enfim agradecer aí o tempo e a oportunidade é comentar sobre só para informar a relação do ponto eletrônico a gente tem um processo desde 96 a previsão legal aí é lei mesmo hoje a gente está em testes tentando melhorar a ferramenta que foi desenvolvida pela TR4 com a TIC então a gente está atualmente testando com o IQ e o IPUB e basicamente primeiro teve um teste central com o PR4 3 e 6 a gente está aí em gabinete da reitora a gente está vendo e com certeza a gente precisa dialogar e sempre acho que é o tom dessa gestão e estamos nisso a produção da PR4 a ideia é reproduzir em papel o que acontece no digital o que acontece em papel então é um sistema aberto no sentido que você não precisa ter vinculação do IP com acesso mas é importante as pessoas tudo bem calma se isso é o problema do digital a questão digital não é um problema mas a questão que é auditável o tempo todo então é importante o Ronaldo da escola não sei o que falar é importante falar o que as pessoas tem que ser bem evidente a gente por opção está fazendo um sistema totalmente aberto que pode ser fechado a qualquer momento mas tudo é registrado tudo então se você entra com o IP em outro local é possível ver que a pessoa entrou em outro local isso é guardado e é auditado então a preocupação dos órgãos de controle que existem exigências várias em relação ao FRJ processos tribunais de contas ministério público é que a gente tem um sistema auditável de controle desfrequente essa é a demanda que na UF foi determinada por lei do dia pra noite e que a gente está trabalhando pra quê? pra atender as especificidades da UFRJ plantão forma de ingresso o Icub tem um jeito o HU tem outro então o que a gente está calibrando são as configurações prévias pra facilitar o trabalho das unidades quando for lançar os servidores isso dentro de um preparo que a gente está fazendo interno pra atender da melhor forma possível o Icub então o trabalho é esse hoje está terminando o piloto Icub e estamos configurando ferramenta o gabine participando do GT que você tem uma discussão grande até sobre isso por exemplo tem universidades que não tinham implementado o ponto ainda são algumas poucas atualmente mas que deixaram de implementar o ponto pra implementar o programa de gestão que é a proposta do governo então elas pararam e aí com a anuência do Ministério da Economia e o cara da economia falava não se terceiro te reclamar me chama que eu depoio o teu favor então a ideia é que tem o Federal de São Carlos ela parou de implementar ponto pra fazer o programa de gestão mas mesmo o programa de gestão em relação a frequência tem uma discussão que a portaria que saiu ontem ela deixou aberto porque qual é a discussão se eu faço parcial um dia eu trabalho remoto outro dia eu presencial aonde eu vou anotar o dia que eu estou presencial pra receber vale transporte então tem que ter algum tipo de controle de frequência não é simplesmente não ter controle de frequência tem que saber quando eu estou lá eu tenho que ter um híbrido alguma coisa eu tenho que lançar pra poder pagar o trabalhador todos os processos que você exige a presença toda uma discussão que a gente tem absurda mas aí todo mundo acho que já entendeu aí já é demais você negar o trabalhador esses dias que ele está presente isso não tem como mas você tem que ter algum tipo de registro pra usar o controle então isso é uma coisa que a Iene deixava não tratava e que nessa portaria que saiu agora também não trata mas tem o artigo lá vai sair uma regulação do CPEC sobre isso então queria agradecer a quem está aqui na mesa professor Alexandre Brasil professor Roberto Medronho Roberto Gambini o professor Walter agradecer a comissão organizadora se quiser alguém fazer alguma consideração final pra gente encerrar só agradecer muito obrigado obrigado a todo mundo